O paredão do BBB22 está formado. Jade Picon indicou pela segunda vez seguida Arthur Aguiar direto para o paredão. Arthur usou o seu poder de contragolpe e puxou Bárbara. Já Natália foi a mais votada no confessionário, com 6 votos. Veja agora o resultado parcial da enquete Wall. Às 9 horas da segunda-feira, um dia antes da eliminação, a enquete apontou que Bárbara tem 77,57% dos votos para ser eliminada, enquanto Natália tem 15,45%, e Arthur, por sua vez, 6,98%. Às 12 horas e 30 da segunda-feira, Bárbara seguia com alta rejeição, somando 76,04% dos votos da enquete. Em segundo lugar, Natália estava com 16,05%, e Arthur era novamente o menos votado, com apenas 7,91% dos votos. As 15 horas da terça-feira, dia da eliminação, Bárbara continua sendo eliminada, somando 72,29% dos votos da enquete. Em segundo lugar, Natália aparece com 17,71% dos votos, e Arthur seguia com o menor número porcentagem, apenas 9,94% dos votos. Ao que tudo indica Bárbara será a quarta eliminada do BBB22. Pra quem vai a sua torcida? Se inscreva no canal Supertop e fique por dentro de todas as novidades do BBB22.